Dentre os últimos três lançamentos, a DLC do fim de transmissão foi a mais bem recebida. Então na minha cabeça vem logo duas perguntas. O que faz dessa DLC especial e será que vale a pena comprá-la? É fácil entender o ceticismo dos jogadores. É só lembrar os dois últimos lançamentos anteriores e como eles foram recebidos pela comunidade. Tanto pela gameplay, quanto pela estranha sensação de falta de polimento. Principalmente na DLC da Adriana e Mike. E muita gente, eu incluído, não vou tirar o meu da reta. A gente achou esse lançamento muito similar ao universo de Predador. Existindo até teorias de que talvez essa era pra ser uma DLC licenciada do Preda Boy. Mas não é o caso. Até porque não é de hoje que o DVD traz capítulos originais inspirados em outras entidades do mundo de terror. Aliás, o jogo já lançou com dois personagens inspirados em figuras famosas. Como é o caso do Billy que é inspirado no Bubba e o Trapper que é inspirado no Jason. Então definitivamente isso não é algo esquisito para os desenvolvedores. Eles pegam algo existente e adicionam seu toque pessoal. É simplesmente algo que eles sempre fizeram. Mas recentemente eles fizeram isso com a Draga, que é a versão deles do bicho papão. Tem que contar que o mapa dela estranhamente lembra Stranger Things. Mais especificamente no mundo invertido. Novamente, inspiração externa. Mas o que é que você quer dizer com isso, Profits? Você dá muitas voltas e eu tenho déficit de atenção. Calma, xablauzinho. Tudo isso é pra explicar porque as últimas DLCs passaram a sensação de que foram apressadas. Já que inspiração não é algo alienígena pra behavior e eles fazem isso muito bem. O problema da DLC da Adriana em específico foi que faltou um pouquinho mais de identidade pra ela. Um pouquinho mais de personalidade que separasse a DLC de Ferramentas do Tormento da sua inspiração. Deixa eu te dar um exemplo, xablauzinho. O Billy é muito mais do que apenas uma inspiração do Bubba. O Trapper, ele é muito mais do que apenas uma inspiração no Jason. Já a Adriana e Mai, ela não adiciona muito em cima da sua inspiração. Então o pessoal meio que acaba com aquela sensação de que foi apenas uma cópia mal feita do Predador. Ela em si é apenas um personagem bonito, gostosão e charmoso pra caramba. Só que ela tem aquela cara de personagem genérico que seria um personagem secundário em um jogo de Street Fighter. E o fato do poder dela ser um pouco tedioso não ajudou muito na popularidade do capítulo. No caso do Cavaleiro, ele tem uma estética única e diferenciada. Eu nunca vi um cavaleiro com cabelinho saindo de dentro do capacete. Dito isso, o poder do Cavaleiro é o motivo da mercante de crânio sofrer um pouquinho mais de hate do que deveria. Já que ambos os poderes causam o mesmo efeito dentro de uma chaser. Então meio que o pessoal que já não tinha curtido o poder do Cavaleiro que veio antes, absolutamente odiaram a Adriana e Mai, que utiliza o seu poder de uma forma mais maçante ainda. O que é compreensível, vai? Pois meio que é cometer o mesmo erro duas vezes seguidas. Porém, pra ser advogado diabo, os devs disseram na sua última sessão de perguntas e respostas que várias DLCs são trabalhadas juntas. O que pode ser exatamente o caso desses dois capítulos, que ainda por cima foram dois originais seguidos, chablauzinho. O toque do pessoal não curte nada disso. A gente quer um licenciado e um original. Um licenciado e um original. Tá certo que tiveram coisas boas também. Algumas perks são legais, os sobreviventes são lindos. Aliás, dificilmente eles vacilam no design de personagens. Mas nem me deixa começar a falar do Borgo, bicho. Aquele mapa é literalmente como eu imagino que o Ciclope deve enxergar o mundo. Tudo vermelho. Mas fala no sério, ambos esses dois capítulos, eles foram uma decepção pra comunidade. E um terceiro capítulo seguido ruim seria desastruso. Mas quem diria que fazer um capítulo mais focado na diversão seria uma ótima ideia. Primeiramente, o killer é como eu suspeitava. Ele é bastante divertido de utilizar. Você vai pegar a sua câmera e utilizar ela para infectar o sobrevivente rapidinho. E aí depois de infectado, você vai atirar na direção dele e ficar super rápido pra pular janelas, quebrar paletes e caso você utilize o seu poder enquanto ele derrubou uma palete, ou um pouquinho depois disso, você vai quebrar a palete como se estivesse de Spirit Fury. Mas tem um problema, Shablaozord. Sempre tem um problema. Dá pra counterar o poder dele muito facilmente. As EMPs, elas ainda são bem abundantes e no primeiro dia foi muito fácil counterar a singularidade. Atualmente eu achei ele um killer ok, mas talvez no futuro a gente descubra que ele é um pouquinho mais forte. Até porque o potencial de chase dele é imenso e geral ainda tá descobrindo como utilizá-lo. Geralmente é bom usar ele pra burlar loops ou se aproximar do sobrevivente. Novamente eu vou reiterar que jogar com ele é bem divertido. E jogando contra ele, eu achei ele bem fácil de lidar. Deu a impressão dele ser bem fraco pelo número de escapes, mas talvez seja só porque o pessoal não aprendeu ele ainda. Lembra que no lançamento, geral achava o Blight fraco. Pois é, hoje em dia ele é top 2 killers mais fortes. E eu não vou querer cometer o mesmo erro de antes. Agora finalmente vamos falar do Toba. Esse novo mapa, ele me preocupou pelo tanto de poluição visual que era na PTB. E eu já tava me questionando se eles iam dar uma removida no número insano de obstáculos e árvores desse mapa que é um pesadelo de Hunter's Mains. E sim, parece que eles deram uma parada no Toba. Ainda tem poluição, mas definitivamente é um dos mapas do Dead by Daylight. Não ficou nem muito bom e nem muito ruim. Você entendeu, Shablazoide. As perks no geral são aquelas que você vai utilizar em builds específicas. Mas pessoalmente eu achei interessante aquela que te dá velocidade extra de sobrevivente. Pois é, Shablaozinho, um pouquinho de safadeza. Ela somada com Hope faz o survival virar o Ezra Miller. Bota o killer pra comer poeira e vai correndo pra botar fogo no Havaí. Como você pode ver nesse clipe, o frentista nem usou os loops, ele só correu e foi embora. Levando tudo isso em conta, eu diria que essa DLC é uma nota 6,5 de 10. E como ela é original, dá pra você pegar os personagens de graça só utilizando essa moedinha aqui. Então ela tem o selo de vale a pena pegar primariamente pelo killer ser divertido. Eu não vou mentir, Shablaozinho. Ele pode dar um pouquinho de dor de cabeça pra utilizar algumas vezes, por ele ter o seu poder facilmente counterado. Mas ele é divertido. Se você for pegar essa DLC pelo sobrevivente, eu diria que vale a pena mais ou menos. Só se você se interessar pelas perks dele principalmente. Eu gosto daquela que te dá 3% de velocidade e ainda te deixa com efeito de BT após curar alguém. Roubadinha, Shablaozóide. Essa não é uma DLC pra todo mundo, já que é um killer de preparo. Mas ao menos é um preparo mais simples e talvez te dê um pouquinho menos de dor de cabeça caso você não curte esse tipo de killer. Não é um capítulo incrível, mas ao menos não é muito ruim. Pois é, Shablaozinho, não dá pra agradar todo mundo. Muita gente que tava esperando um killer licenciado como o do FNAF podem estar decepcionados agora. Aliás, se você quer saber por que o FNAF não veio pro DBD ainda, clique no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, comece os seus detalhes e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.